A gente começa falando sobre a mudança de comportamento dos jovens que está refletindo na economia regional. É que a emissão de carteiras de motorista no estado registrou queda de mais de 20% este ano, segundo o Denatran. Com menos movimento, o número de autoescolas que atuam em Rio Preto caiu quase pela metade. Proprietário de uma autoescola em Rio Preto há 16 anos, Marco Aurélio percebeu que a quantidade de alunos no estabelecimento começou a cair nos últimos anos. Isso aconteceu porque, segundo o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, houve uma queda de mais de 20% na emissão de CNHs no estado. Com isso, as autoescolas precisaram investir para atrair os clientes. Investimos em infraestrutura, veículos, veículos novos, com ar-condicionado, direção elétrica, instrutores mais capacitados, sempre fazendo curso, aprimorando. Com a crise, muita gente até desistiu de tirar a carteira de motorista, como a Tatiana. Ela é artesã e vende produtos pela internet. Com uma filha pequena e muitas caixas para despachar, a correria é grande. Mesmo assim, tem que utilizar o transporte coletivo quando precisa ir a algum lugar. Pela questão financeira, é o que mais impede. Porque tudo ficou muito caro, você vai ir lá para tirar a carta, é um absurdo. Com menos alunos, o número de autoescolas também reduziu. De acordo com a associação que representa a categoria, entre 2005 e 2008, eram 45. Hoje, são 28. Nos últimos anos, 17 autoescolas fecharam em Rio Preto. Hoje, a autoescola tem que ter diretor geral, diretor de ensino, instrutores, né? Tem que ter mais de dois instrutores. Então, isso impactou realmente quem não se preparou para isso. Neste ano, as autoescolas da cidade registraram queda na procura por CNHs de 35%. Segundo este economista, com a inflação em alta, as famílias precisaram rever as prioridades de gastos dentro de casa. A questão econômica, né? A inflação veio realmente tirando o poder aquisitivo das pessoas e elas estão priorizando outras necessidades. Para quem ainda sonha em tirar a carteira de motorista e não tem condições, o conselho é tentar guardar dinheiro. Eu e meu marido estão vendo no orçamento, mas assim, por enquanto ainda está difícil.